Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão E sejam muito bem-vindos ao BDM 4x4 O seu canal de caminhonete do Youtube E pode anotar aí, será o seu canal preferido Do Youtube Porque somos voltados para montar um 4x4 Também somos o canal mais familiar do Youtube, turma E para começar muito bem esse BDM Olha o que nós temos aqui Um Suzuki Grand Vitara Pessoa 4x4 Fazendo a troca da tampa de válvula O menininho Está aqui desmontando, turma Ele já fez metade da desmontagem Ele está um fenômeno Deflex O cliente já providenciou a junta Está vendo o vazamento na tampa de válvula aí, turma? Olha E agora tem que ser feito toda essa desmontagem Tira toda a parte de cima ali O menininho chinês já soltou os Os bicos, os injetores, as bobinas, tudo Vamos mandar bala O menininho chinês E aqui Suzuki, pessoal Grand Vitara 4x4 Traçado Obviamente 4x4 é traçado Grand Vitara Suzuki O menino chinês está aqui fazendo serviço, turma Pensa no menino caprichoso, meu Deus do céu Removeu agora as bobinas Lá na ponta dessas bobinas estão as velas Que fazem a centelha para a explosão no motor Agora começou a remoção da tampa Propriamente dita, pessoal Até agora estava removendo os periféricos da tampa Agora está removendo a tampa Olha, turma Peguei a ferramenta dele ali Com alcance magnético Remoção da vareta De ver o nível do óleo E agora E agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí, ó, agora encaixando a junta certinho no alojamento, ó. Junta original é top, né, turma? Que ela não fica sobrando. Quando você pega uma junta paralela, ela fica sobrando. A original, ó, ela encaixa perfeitamente, ó. Olha que beleza, pessoal. Aí, menino, se deixa, acabando de montar a tampa aqui pra voltar com ela pro lugar. E aqui na face do cabeçote, a mesma coisa. Ele vai dar um talento ali, passa o sprayzinho na... E passa ali pra tirar toda impureza, óleo, pedaço de junta antigo, tudo que possa impossibilitar uma perfeita vedação da tampa junto ao cabeçote. O serviço tem que ser padrão águia de qualidade, turma. Olha que motor, pessoal, não tá muito carbonizado, tá vendo? Só tem aquele verniz característico de motora gasolina. Tranquilo, bem tranquilo. Aí, turma, a tampa agora no local, montando a tampa no local, limpinha, higienizada, junta, silicone passada nos pontos críticos. A tampa foi limpa, certinho. Menino chinês, tá acabando de dar um talento ali no sensor de... Eu acredito que é de rotação isso aí, né? De rotação não. E... Fase. Sensor de fase ali. E tá, ó, montando, turma, aqui a tampa. Beleza? Bora lá, então. Menino chinês no comando do ataque. Muito bem, moçada. Olha o menininho chinês aí, ó. Pegou na orinha do bicho, quase que a gravação foi em tempo real. Já colocou a tampa de volta, já trocou as guarnições ali das bobinas, trocou a junta, silicone, lavou a tampa. Agora tá montadinha aqui, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Vai deixar aqui. O motor descansando até amanhã, por causa do silicone. Eu gosto de deixar o silicone secar bem. E aí depois nós vamos colocar a tampa superior do motor, aí fica 100% montado. Então daqui a pouco a gente termina 100% essa troca da junta de tampa de válvulas do Suzuki Granvitara, pessoal. E aí, moçada. E aí, moçada, vocês viram o menino chinês limpando a tampa ali, lavando, dando aquele talento. Dá uma olhada como é que fica, turma. Fica top, né, galera? Agora ele vai cobrir o motor, turma. Viu lá, pessoal? Não tava encaixando lá no canto, ele parou, foi olhar, olhou e ajeitou, viu? Esse menino chinês é um homem de ouro, pessoal. Não troca por nada, pessoal. É isso aí, menininho. Então é isso aí, turma. PDM também é 4x4 a gasolina. Esse Granvitara aí, ó. Fez agora esse serviço top aí, serviço cabeceira. Troca da junta da tampa de válvula. Gostou do nosso procedimento? Gostou do nosso profissionalismo, da forma que a gente trabalha? Traga seu carro até aqui. Sim, faremos pra você um orçamento sem compromisso. Será um prazer atendê-lo e ainda mais você falar que veio através do canal. É isso aí. Então assim, nós encerramos mais um BDM. Ah! Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.